Como? Até levei com o pessoal a falar durante a noite até às seis da manhã e alguém nos deu o discurso Martin Luther King às seis da manhã para nos calar Está tudo pessoal, está tudo Eu perdoo Quem pensa que estamos aqui? Essa canção saiu ontem que já ouviu sim o videoclip dedicado ao Belbete ao filme muito, muito bonito e eu espero que toda a gente o veja na vida. Lá Belbete Muito obrigada, até já Olha para esse mar que não tentei falar pois está aqui ver a passear ao longo deste mar Oh 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 Ouve a canção do sol e o canto do coral Dizem-me que não há dotos que sofrerão da educação que lê Amém. Amém. Amém.